Aqui vem o Boom Shakalaka! Um acidente de carro pra mostrar a história aqui pra vocês nesse vídeo. Aviso, alerta, antes de começar. Em algum dos casos eu vou mostrar a foto do acidente, mas é só carro amassado. Não tem nenhum jogador morto nas fotos, são só carros amassados. Mesmo assim, se alguém não quiser ver uma cena dessas, eu recomendo não assistir a esse vídeo aqui. Mas podem ficar tranquilos, não aparece ninguém morto, até nem poderia colocar isso no YouTube. Então vamos lá. Drajan Petrovic, 1993 Quando o croata Drajan Petrovic estreou na NBA em 1989, ele já era considerado um dos melhores jogadores do basquete europeu e internacional. Foram uma temporada e meia pelo Portland Trailblazers sem muito sucesso, até ele ser trocado para o New Jersey Nets e aí sim desencantar de vez. Em 92-93, sua quarta temporada na NBA, aos 28 anos, Petrovic teve média de 22,3 pontos por jogo e foi escolhido para o All-NBA Third Team, terceiro time, se consolidando como um dos melhores jogadores da liga. No verão europeu de 93, Petrovic foi à Europa para se juntar à seleção croata, que iria disputar as eliminatórias para o Eurobasket de 93. Dia 7 de junho, em uma viagem de volta à Croácia, Petrovic era o passageiro de um carro que foi cortado por um caminhão em uma Autobahn alemã. Houve uma colisão entre o carro de Petrovic e o caminhão e o jogador morreu instantaneamente. As outras duas pessoas que estavam no carro com ele sofreram lesões graves, mas sobreviveram. Foi constatado que Petrovic não estava usando cinto de segurança na ocasião. Seu túmulo em um cemitério de Zagreb, capital da Croácia, se tornou um santuário para os fãs de basquete. Mesmo morrendo cedo, aos 28 anos, o Drajan Petrovic tem três medalhas olímpicas, uma de bronze em 84 e uma de prata em 88 pela antiga Yugoslávia e uma de prata em 92 pela Croácia. Além disso, ele tem a camisa dele número 3, aposentada pelo seu então time, o New Jersey Nets, e ele entrou para o Hall da Fama do Basquete de forma póstuma em 2002. Bobby Fields 2000 Bobby Fields foi a 45ª escolha no draft de 91 e ele jogou as primeiras seis temporadas pelo Cleveland Cavaliers, sendo o shooting guard titular do time, com média de quase 15 pontos por jogo na temporada 95-96. Ao término de seu contrato, em 97, ele assinou como free agent com o Charlotte Hornets, também sendo titular do time. Foi enquanto jogava pelos Hornets que ele sofreu o acidente fatal. Em janeiro de 2000, andando em alta velocidade, cerca de 160 km por hora, atrás de seu companheiro de time David Wesley, seu Porsche rodou e invadiu a pista contrária, acertando um carro que, por sua vez, se chocou com uma minivan. Os motoristas dos outros dois veículos se recuperaram, porém, o Bobby Fields foi declarado morto no local. O seu companheiro David Wesley, que também andava em alta velocidade, foi condenado por direção perigosa. O número 13 do Bobby Fields é o único número aposentado da franquia do Charlotte Hornets e está pendurado lá no Spectrum Center, em Charlotte, embora tenha passado um tempo em New Orleans, quando eles ainda eram os Hornets pré-Pelicans, longa história. Malik Sealy 2000 Malik Sealy foi a 14ª escolha no draft de 92, pelo Indiana Pacers, onde ele jogou as primeiras duas temporadas da carreira dele. Depois foram mais duas temporadas nos Clippers, uma nos Pistons, para, enfim, chegar no Minnesota Timberwolves. Prestes a disputar sua terceira temporada pelo time de Minnesota, foi na off-season de 2000 que aconteceu o acidente fatal, que tirou a vida de Malik Sealy. Ele estava voltando da festa de aniversário de seu companheiro e melhor amigo, Kevin Garnett, quando seu veículo foi atingido por um caminhão que vinha no sentido contrário e invadiu a pista onde estava Malik Sealy. O motorista do caminhão sobreviveu ao acidente, porém, ele acabou sendo preso por quatro anos, sendo solto em 2003. Já o Malik Sealy, ele estava sem cinto de segurança e o seu carro não possuía airbag. Em homenagem a Malik Sealy, os Timberwolves aposentaram o seu número 2, é o único número aposentado pela franquia até hoje. Seu melhor amigo, Kevin Garnett, não só tem uma tatuagem em sua homenagem, como anos depois viria a usar o mesmo número 2 de Malik Sealy na sua passagem pelo Brooklyn Nets. Eddie Griffin, 2007. Eddie Griffin foi a sétima escolha no draft de 2002 pelo Houston Rockets, jogando as primeiras duas temporadas lá e sendo titular na maioria dos jogos nessa reconstrução da franquia após a saída de Hakim Olajuwon. Inclusive, ele ficou no segundo time de rookies. Na temporada seguinte, ele não jogou para se reabilitar de um problema com bebidas alcoólicas e para a temporada seguinte, ele assinou com o Minnesota Timberwolves. Quando o jogador dos Timberwolves, ele chegou a sofrer um acidente de carro e relatos contam que ele estava assistindo um DVD de filme pornográfico no seu carro e se masturbando no momento do acidente. Mas esse não foi o acidente fatal. Eddie Griffin continuou jogando pelos Timberwolves até ser dispensado em 2007. Em agosto de 2007, o Eddie Griffin morreu em mais um acidente também de circunstâncias bizarras. Os relatos policiais dizem que ele ignorou um sinal de aviso na estrada, furou uma barreira e acabou sendo atingido por um trem. O carro de Eddie Griffin pegou fogo e mesmo a identificação do corpo dele só foi feita pela arcada dentária muito tempo depois. Foi constatado que Eddie Griffin estava alcoolizado. Rasul Butler, 2018. O caso do Rasul Butler é bem mais recente. Inclusive, quando ele faleceu em 2018, eu fiz um post na comunidade do canal aqui no YouTube falando sobre o caso. Rasul Butler jogou 14 temporadas na NBA entre 2002 e 2016 por Heat, Hornets, Clippers, Bulls, Raptors, Pacers, Wizards e Spurs, se aposentando aos quase 37 anos. Na sua melhor temporada, quase 12 pontos por jogo pelos Clippers em 2009 e 2010, jogando os 82 jogos. O acidente fatal foi em janeiro de 2018. Rasul e sua namorada Leah Labelle morreram instantaneamente em um acidente em um bairro de Los Angeles. Após ele perder o controle do seu carro e bater na entrada de um estacionamento. A autópsia indicava metanfetamina, maconha, dentre outras drogas e coisas no sangue de Rasul Butler. E esses são 5 jogadores da NBA, ou ex-jogadores, que morreram em acidentes de carro. São todos? O pior é que não. Eu consegui localizar 14 jogadores que morreram em acidentes de carro. Eu escolhi esses porque são casos mais recentes e de jogadores mais conhecidos dos fãs de NBA. Por questão de respeito, eu vou colocar os outros 9 na tela. Johnny Hai em 87, Don Sanderlage em 61, Carlos Terry em 89, Lorenzo Charles em 2011, Ruth Gibson em 58, Fernando Martínez Pina em 89, Howard Nathan em 2019, Chuck Osborne em 79 e Pat Frink em 2012. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Não é o vídeo mais animador do mundo, mas eu acho que vale a pena passar esses fatos pra vocês saberem que, enfim, essas coisas acontecem. Valeu, grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.